Oi pessoal, está tudo bem com vocês? Olham para essas maravilhas que eu colhi no meu quintal As minhas plantações pessoal, como eu vos mostrei na live de ontem Já colhi hoje, não deu para colher porque começou a chover muito Mas fui colher hoje, está aí Que maravilha gente, olha pimentões, feijão verde, malagueta, tantas malaguetas Ainda deixei outras ali porque ainda não estavam bem maduras Eu preferi deixar, quando amadurecerem eu colho outra vez Gente, está aí, infelizmente o tomate estragaram quase todos Média de 4 ou 5 quilos de tomate que eu detei fora Que apanharam geadas, disseram que era geada, apanhou geadas é por isso Começou a secar o tomateiro e os tomates começaram a estragar Então é isso, está aí meus amores O resultado das plantações no quintal, a horta no quintal gente Pensem nisso, façam isso, quem tiver quintal, aproveite Ok? Não se arrependerão Beijocas meus amores Beijocas meus amores Beijocas meus amores